Fala meus amigos que curte o canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Galera, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar seu like e deixar também um comentário. Apenas 18% do nosso público aqui são inscritos, os demais estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. Então dá essa força aí para a gente continuar trazendo aqui um trabalho ótimo para vocês, beleza? Então vamos lá para a vaga disponível. A vaga está disponível na Teotransportes, que ela acaba de anunciar aí no seu Facebook, vaga para motorista truque. Você precisa ter habilitação categoria C ou D, ter disponibilidade de horário e o local da vaga é na cidade de Ibirubá, Santa Catarina. Então se você mora nessa cidade ou nas proximidades, você pode estar enviando o seu currículo ou levando até uma filial aí da Teotransportes. Os interessados em trabalhar na empresa devem encaminhar o currículo atualizado para rh.teotransportes.com.br ou entregar na filial da empresa, que fica na RS-223, Distrito Industrial, na cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul. E o telefone de lá é o 54-3324-3016. Então é isso, galera. Essa aqui é a oportunidade para o motorista truque. Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.